Existem hábitos que estão te impedindo de conquistar o seu shape dos sonhos E esses hábitos que eu tô te falando são hábitos da sua vida Não necessariamente do treino, mas que vão impactar pesadamente na forma com que o seu físico tá hoje E o sétimo hábito que tá destruindo o seu shape é o de você gostar de prazeres fáceis E acabar se deixando levar apenas por eles Quando a gente vai pra essa questão, é muito importante saber como é que o nosso cérebro funciona E como ele se desenvolveu durante toda a nossa evolução Basicamente, o prazer rápido, aquele imediato, é o que o nosso cérebro adora Mesmo porque, se esse prazer é rápido, ele exige pouco esforço E uma coisa que é, uma prerrogativa básica da nossa resistência é economizar energia E a gente pode até ir aqui ao famoso princípio do prazer de Freud Que o nosso aparelho psíquico, o que ele quer na verdade é buscar o prazer e evitar o desprazer E a gente pode entender o desprazer como esforço Você tem que ficar de olho aberto com isso, viado Porque se você se acostuma a dar vazão a esse prazer, a esse impulso que você tem De coração, você tá ferrado, irmão Dessa forma você vai ficar fraco, mole Assim que aparecer alguma dificuldade na sua vida, você vai chorar Porque você tá acostumado só com gostoso Você não tá acostumado com passar por dificuldades e superar desafios Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é que não foram poucos os filósofos que falaram sobre o quanto que o homem se torna mais forte Quando ele encara as dificuldades e supera desafios, mano E tudo isso vai desaguar, sabe aonde? No seu sedentarismo, viado A bunda no sofá e a falta de exercício Primeiro, ficar no sofá é gostoso Segundo, hoje a gente tem estudos que comprovam que as pessoas que treinam musculação São mais resilientes na vida Primeiro, ir pro treino já é embaçado, né, mano? Já tem uma dificuldade ali, você conseguir ir pro treino, encaixar ele na sua rotina Às vezes você chega cansado do trampo, mesmo assim você tem que ir Mas tem uma outra questão aí Se você treina, e isso pressupõe um treino intenso, um treino bacana A gente tá falando aí, você supera desafios, dificuldades a cada série E se você faz exercícios super pesados, como agachamento livre, levantamento terra Você acaba treinando o seu cérebro a suportar coisas difíceis Isso aí, como eu disse, vai reverberar a sua vida como um todo E o seu chefe vai ficar mais legal O sexto hábito que eu vou falar agora, ele tá arruinando o seu físico momento a momento E se você não corrigir ele, você nunca vai conseguir ter um físico legal Eu tô falando do hábito de comer qualquer coisa Tá com fome? Come Tem o que pra comer? Miojo, bora Tem o que? Hotdog, vamos Tem o que? Rizzoli Mano, Rizzoli Não sei nada contra o Rizzoli, mas o Rizzoli é o ruim do ruim do ruim Sempre me dá dor de barriga E você, né, Ranizeta, dá dor de barriga Isso aí eu tirei da gatiela Por que eu tô falando do Ranizeta? Porque o Ranizeta tá acostumado a comer essa porcaria E se nele dá dor de barriga, meu Deus do céu Foi a questão aí, pra você conseguir construir um físico bacana Você tem que fornecer pra ele o combustível A matéria-prima que são legais Pra que ele fique bonito pelado Então a gente tá falando dos carboidratos Mas carboidratos bacanas Não aquela massa nojenta do Rizzoli A gente tá falando de gorduras, mas gorduras boas E proteína, porque o músculo é proteína Então você precisa ingerir essa proteína Pra conseguir construir esse físico que você quer E aí já faça o adendo com o Whey da Growth, né? Melhor custo-benefício do mercado Tem o link aí embaixo Mas você precisa cuidar da sua alimentação De uma forma minimamente inteligente E você quer ver uma coisa? Ranizeta, o que é mais saudável? Uma pizza 4 queijos Ou um frango grelhado com arroz e brócolis? Frango grelhado Aí o que você escolhe pra comer normalmente? Pizza 4 queijos A pizza, ou seja, o viado ele sabe o que é bom e o que é ruim Mas mesmo assim ele come o que não é bom Não necessariamente você vai comer o frango sem graça com brócolis Você pode comer qualquer outra coisa mais saudável do que a pizza 4 queijos, mano É você começar a ter um cuidado com essa alimentação Inclusive você pensar nas refeições que você faz durante o dia referente ao treino Existe o que é o ideal pra você comer, por exemplo, antes do treino Mas isso a gente vai falar já já Se você não corrigir o quinto hábito, você vai se tornar uma pessoa fraca Eu não tô falando fisicamente não, tô falando mentalmente Na sua vida como um todo É o hábito de se esquivar de situações difíceis Caraca, tem um problema aqui, nessa rota aqui Então nem vou lá, eu vou vir pra cá Eu não quero enfrentar uma coisa que vai me desafiar E claro, nisso a gente tem aí exemplos que vão ao infinito Por exemplo, estudo Caraca, mano, aquela matéria que você tem dificuldade e você se esquiva dela Você acaba fugindo dela Referente a trabalho Caraca, aquele job que você, mano, não foge de tudo quanto é jeito dele Relacionamento Aquele assunto que você sabe que é importante você ter com a sua namorada, namorado, noivo E você foge do assunto Tudo isso vai te condicionando a uma mente fraca A uma mente que sempre tá se esquivando Sempre tá dando desculpas para não encarar aquilo E isso se aplica muito fortemente aos treinos Você colocou na sua rotina que você vai todos os dias pra academia Ah, mas choveu um pouco mais forte e você não vai Ah, não, mas tá muito sol, aí você não vai Passou do horário Puts, não vou hoje Você arruma desculpas e a mente, ela é muito inteligente nisso Ela descola umas desculpas que, caraca, você acredita muito fortemente nelas Mas o que acontece depois, sabe o que é? Você se sente mal Porque você sabia que era pra resolver e não resolveu Que era pra ir pro treino e não foi Que era pra manter a dieta, mas hoje eu posso Você foge do difícil e dá desculpas pra você mesmo E obviamente, se você tá faltando a treino Se você tá furando a dieta Você acha mesmo que bom resultado você vai ter? Aí depois treinar não funciona Você faz dieta e não funciona Será mesmo? Não sei Se você mudar esse hábito, a sua autoestima vai aumentar A sua autoconfiança e tudo na sua vida vai melhorar Pelo simples fato de você deixar de lado o hábito de se vestir de qualquer jeito Caraca, é impressionante como isso é muito natural do homem Existem exceções, mas é muito mais comum O cara se vestir de qualquer jeito Se for pro treino, então, nossa, velho Ele vai com aquelas camisetas furadas Aqueles bagulhos nojentos E tudo isso, você pode virar pra mim e falar assim Lala, eu não ligo Tudo bem, eu vou fingir que acreditei em você Porque na verdade você até acredita em você Mas isso é uma mentira E você nem tem desculpa pra isso, velho Que, por exemplo, hoje a gente tem as peças da Insider Que além de elas serem super versáteis Você consegue usar pra treino Consegue usar pra ir no shopping Pra sair em muitos momentos Você consegue montar um look elegante com ela Brother, a longo prazo Elas fazem você economizar muito Porque elas duram muito E quando eu falo de economia Você ainda consegue aproveitar esse mês do consumidor Desconto que chega até 38% O cupom Lala é Lala15 Porque agora ele vale 15% E você consegue outros descontos do site Com kits chegando a 38% Então eu tô te falando de um baita investimento Pra você não ter mais desculpa A respeito de se vestir bem Mas o que que isso impacta na sua vida? Vamos lá Imagina o seguinte Você se vestiu que nem um mulambo e saiu Aí você se sente de uma certa forma Agora imagina que você se veste bem Por exemplo, você pega a roupa que você iria pro shopping e veste Como é que você se sente? Eu me sinto o cara O cara, gostei disso Você se sente o cara A sua autoestima melhora A sua autoconfiança melhora E isso vai reverberar em qualquer coisa que você vai fazer Se você vai treinar Sua autoestima tá bacana Isso vai repercutir no treino Se você é solteiro e tá na paquera Isso é fundamental você se sentir bem O que que na grande maioria das vezes acontece? O que eu falei no começo Pra mim tá tudo certo Qualquer roupa funciona Para com isso agora, velho Isso tá arregaçando a sua autoestima A sua autoconfiança É importante que você se vista bem Pra te ajudar nessas questões todas Dá uma olhada nas roupas zoadas que você tem Doa, velho E começar a usar roupas melhores Pra fazer as coisas normais Então a roupa que você ia pro shopping Agora você vai pro treino Agora você vai ficar em casa A roupa que você usava pra sair Pra um ambiente mais da hora Você vai pro shopping com ela Você tá usando uma roupa do degrau superior Pra aqui, ó E isso vai te puxar pra cima Vai te colocar numa sensação de Eu mereço isso aqui Para de se comportar de uma maneira Como se não merecesse Como se Ah, desse jeito tá bom Não, desse jeito tá bom não, mano Então começa a olhar pra você De uma forma diferente De uma forma merecedora E isso vai repercutir em tudo Na sua vida O terceiro hábito Ele está diretamente Degradando o seu músculo Você tá ficando mais frangolino Pelo fato de manter ele na sua vida E é o hábito de beber álcool Isso não é novidade pra ninguém Você já viu algum pinguço Com shape da hora? Mano, não existe, velho E aí esse hábito eu vejo Instalado na vida de muitas pessoas Tem gente que chega em casa E abre uma lata de cerveja Tem gente que só termina o dia Depois de tomar a taça de vinho Quando a pessoa não faz isso Durante a semana Chega o happy hour E o happy hour é o que? Se a gente coloca lá Traduzir happy hour Vai vir assim, ó Ir beber cachaça com os amigos É isso, velho Então você tem que começar a colocar na balança O que você gosta mais? Ter um shape legal Ou beber cachaça? Você pode pensar assim, ó Aqui é beber cachaça Aí você tá assim Pra eu ter o físico o melhor possível Eu tenho que fazer isso Eu tenho que zerar a cachaça Mas será que você quer zerar? Nunca não Não precisa, velho Você pode dar só uma diminuída aqui, ó E aí você vai controlando isso Por exemplo, eu gosto de beber meu vinho Mas eu não bebo vinho toda vez Que eu tenho oportunidade de beber Sei lá, uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Então você não precisa tirar da sua vida Mas simplesmente ter consciência Que quanto mais você bebe, mais zoa E aí depende do que você quer pra você Eu quero é beber Vamos agora ao que eu considero O pior hábito dos nossos tempos E se você melhorar ele Você vai performar em tudo melhor No treino, consequentemente Seu físico vai ficar melhor No trabalho, você vai fazer mais dinheiro Nos estudos, você vai ficar mais inteligente Vai ter mais exposição Você vai produzir mais A sua vida vai ser melhor, velho Mais exposição? Mais exposição Mas pra tudo É triste ver como que as pessoas Negligenciam isso Eu tô falando de dormir tarde O hábito de dormir tarde É um pecado E por conta dessa ferramentazinha aqui Galera acaba dormindo tarde Ou então por conta de outras coisas também Pra você ter uma ideia Existe um hormônio bacanérrimo Que a gente libera É supimpa Chamado GH E esse GH é mó legal Ele derrete a gordura Ele aumenta a muscula Ele é supimpa, velho E detalhe, tá? Você só libera legal o GH Quando você tá no sono profundo E o GH ele atinge pico no seu sono Das 11 da noite Às 3 da manhã Resíduo, que hora que você dorme? Meia noite Se você dorme meia noite Você não atingiu o sono profundo meia noite Você vai atingir o sono profundo lá Por volta da 1 da manhã Aí você aproveita o pico de GH Da 1 até as 3 Na verdade vai se dar 1 às 2 Das 2 às 3 Duas horinhas só Você perdeu a metade do pico do GH O seu sono está no barato 50% menos eficaz a nível fisiológico Do que ele poderia ser Mas esse GH ele tem relógio Pra saber a hora exata? Ele tem, velho O nosso corpo tem uma parada Chamada o ciclo circadiano Você está indo contra a sua natureza Teve ver já que eu ouvi uma pessoa falando assim Não, mas eu já me acostumei a dormir tarde O meu sistema ele já se habituou a isso Eu falo, caraca Você é bravo mesmo, hein Porque o planeta que tem mais de 20 milhões de anos E a primeira vida do planeta Ou seja, uma bactéria Ela já tinha ciclo circadiano Porque o planeta ele já girava em torno do próprio eixo E você está achando mesmo Que em poucos anos da sua vida Você conseguiu mudar tudo isso Acorda pra vida, mano Não Esse é o tal do mula E o fato de você dormir num horário Que gira ali por volta das 10 horas E aí você vai conseguir atingir sono profundo E peririfororó Seu sistema fisiológico vai funcionar melhor A sua parte cognitiva vai funcionar melhor Você vai ficar mais inteligente O seu aparelho psíquico vai funcionar melhor E eu aqui falo como psicanalista que sou O seu humor vai ficar melhor Você vai conseguir se alimentar bem Porque você não vai ter aqueles impulsos de fome Que dormir mal ou dormir tarde dá Ou seja, mano A sua vida vai ser melhor, velho Aí a pergunta que fica pra você é Vai se educar a dormir num horário melhor Ou vai continuar vagabundo mexendo o celular na cama O hábito número 1 da nossa lista Não é novidade também Mas muitas pessoas cometem Mesmo sabendo que prejudica o físico É o hábito de baladas E quando eu falo de balada Eu não tô só falando da ideia do álcool Que a gente já falou sobre isso Eu tô falando da ideia de você perder Uma noite de sono E aí quando você perde uma noite de sono E ainda bebe Caraca, muito provavelmente você vai perder Alguns dias ali pra frente Se você sai na sexta-feira E aí, mano Vira a noite Bebe, etc Muito provavelmente você vai voltar pra vida No domingo Se não na segunda-feira E a pergunta que eu te faço é Imagina você faz a sua semana tudo direitinho Treina bem, se alimenta bem Dorme bem e tal Aí sexta-feira você sai Ou seja, sexta-feira você já deu uma zoada Aí o sábado você tá mal ainda Aí domingo você também tá mal Ou seja, de sete dias da semana Em três deles você zoou Como é que você acha que o seu físico responde a isso? E claro, né? Vai depender da frequência que você faz isso Então quer dizer lá Que nunca mais na minha vida Eu vou pra balada Eu não tô dizendo isso Mas seja mais seletivo Quer sair pra balada? Sei lá, velho Sai uma vez por mês Não sei E aí, de novo Quanto mais você sair Mais prejudica Então agora vamos começar a construir hábitos Que são bons pra você E pro seu físico E a gente já vai dar o start nesse vídeo aqui Que são hábitos pra você ter antes do treino E esse vídeo vai te ajudar demais Clica aí, mano Now